Salve rapaziada, aqui é o Nens, dessa vez galera, estou aqui no CSU rapaziada O que eu vou fazer hoje rapaziada? Mano, vamos jogar um braço direito no reload rapaziada Como é que funciona velho? Eu já fiz alguns vídeos no reload aqui no canal E mano, é muito simples rapaziada Eu simplesmente não posso recarregar a minha arma durante a partida Fechou rapaziada? Geralmente eu faço essa série com o Zé Mas como eu estou na madrugada velho O Zé já está dormindo muito filho Está dormindo muito rapaziada E o que eu vou fazer? Eu vou jogar rapaziada, essa partida com as skins que eu retirei lá do CSGO.net Nesses últimos tempos, fechou rapaziada? Moleco, primeiramente velho Eu vou jogar com uma skinzinha que eu mando de brinde Fechou rapaziada? Se você utiliza meu código lá no CSGO.net você ganha brindes E alguns brindes estão aqui no meu inventário, beleza? Eu enviei alguns em live e tal Fechou rapaziada? E velho, vamos que vamos que eu vou jogar com algumas skins dos brindes, beleza? Eu vou jogar com uma glockzinha velho Olha essa glock aqui velho, tá muito bonitinha Na real tem até 3 glocks aqui Mas eu vou jogar com essa daqui Vou equipar ela de TR, fechou rapaziada? Eu vou jogar com uma AK-47 da hora velho Eu vou jogar com essa AK-47 aqui Eu vou equipar ela aqui de TR Já está equipada a minha M4O1S Então eu vou jogar com ela E as outras skins são skins que eu retirei lá do CSGO.net Fechou rapaziada? Mano, se você quer abrir umas caixinhas Quer dar aquela aproveitada tranquila velho Mano, CSGO.net rapaziada Pra você ter um profit tranquilo E você ainda ganha brinde, fechou? Então vamos que vamos CSGO.net O melhor site de abertura de caixas e upgrade Vários e vários métodos de depósito E se você utilizar o código NINJA Você ganha 40% de bônus E caso você deposite acima de 1 dólar Você ganha brindes De 6 até 6 mil reais E além disso Se você depositar acima de 400 dólares O seu brinde será uma faca Que pode variar de 600 reais Até 6 mil reais Link do formulário na descrição Rapaziada, vamos que vamos então velho Eu vou entrar aqui no braço direito Eu gosto muito de jogar braço direito Rapaziada, velho Eu ia selecionar todos os mapas Rapaziada, será que eu seleciono todos os mapas? Cara, no último vídeo que eu gravei de braço direito Eu joguei overpass Então eu só vou tirar overpass Vou tirar essa short dust aqui também E vou tirar vertigo, cara Porque eu não jogo muito Então vamos esperar pra ver se acham algum mapinha aí Vai jogar eu e mais uma outra pessoa aleatória, velho Vai jogar eu e mais uma outra pessoa aleatória, velho Como que vamos, rapaziada? Eu poderia até chamar algum inscrito, né, velho Se algum inscrito quiser gravar um vídeo Jogar comigo braço direito, enfim Mano, deixa aqui nos comentários O link da sua Steam ou alguma coisa assim Que vai que eu chamo um de vocês, né, velho Pra gravar o próximo vídeo de braço direito, fechou? Cara, eu poderia jogar com esse M4x4 aqui Que eu tô mandando de brinde Só que eu jogo de M4x1s, fechou, rapaziada? Eu jogo há muito tempo de M4x1s Quem tá ligado lá nas minhas lives sabe E eu gosto mais de jogar de M4x1s, fechou, rapaziada? Eu acho que pega HS melhor, velho Pode ser minha mesmo Pode ser, tipo, é coisa minha Mas eu não sei, né, velho Mano, essa SSG aqui, velho Eu gosto de carro pra caramba, né Essa SSG aqui é linda, velho Nossa, é um Nissan 240SX E um Mazza Vamos aceitar a partida aí Achou a partida? A gente vai jogar a Cobblestone, velho Meu Deus do céu, velho Eu não sei jogar, mano Não sei nenhuma cauda Cobblestone, velho Agora eu sei, né O A e o B Mas... né? Mano, não tenho noção nenhuma desse mapa, velho Não sei se eu vou conseguir clicar Porque noção de mapa eu não tenho nenhuma Quando eu estiver começando aqui a partida, rapaziada Eu volto, fechou? Mano, vamos ver, né, velho Primeira vez que eu puxo a SSG, velho Ai, caraca, que maneiro, velho Ela tem a marcha do carro, rapaziada Que maneiro É... 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da marcha Isso, filho Vamos lá, velho Agora pra começar Não posso recarregar a minha arma Vou dar um salve aqui pro mano Qual foi, mano? Vamos ver se o cara responde a gente, né? Não posso recarregar Tenho 20 balas na minha Glock Vamos que vamos, velho Não tenho noção de mapa não, hein, rapaziada Mano, eu não vou ficar trocando bala com ele aqui Porque senão eu não vou ter mais bala Tomei, velho Ah, os caras sabem Os caras sabem a exposição, pô Errei tudo de Glock também Acho que errei até 10 Quem ganhar 10 ganha, né, velho Ficou o seguinte então, velho Não vou puxar nada, rapaziada Vou continuar de Glock, fechou? Vou puxar... Pô, eu vou puxar uma Tec9, velho Tec9 é mais barata que a Digo E de vez em quando eu pego uns tapinhas também, velho Tem que tomar cuidado aqui, filho Pega a Digo, pega a Digo dele, boa Ah, ele vai tá mirado Vou tentar voltar aqui Aí, toma, filho Eu li o cara, filho Beleza, tamo vamos lançar a Tec9 Vamos manter a... Não, eu vou pegar a Digo dele, velho Eu vou pegar a Digo dele Agora eu tô com 4.700 Não vou comprar nada Vou continuar de Digo Fechou? Vou comprar só um colete aqui Duas flash para fazer uma popzinha Acabou, filho Sem mistério Cara, provavelmente isso aqui Eu não vou conseguir clicar muito Nessa partida aqui Porque eu não sei muito bem Jogar o mapa, né Eu sei que aqui dá pra fazer uma flashzinha Pode aparecer uma aqui já Nossa, tomei muito feio agora, velho Se eu tivesse atirado Eu tinha matado Mas beleza Vamos sim, pô Não, não precisa recarregar Você tem 25 balas Cara, eu não sei se eu dei reload Fechou, rapaziada? Não sei se eu dei reload Vamos jogar É, cara Tá acirrado aqui a partida Agora eu vou conseguir puxar a K O cara do meu time não vai Mas vou puxar uma zinha aqui Vou conseguir puxar flash e smoke também Eu vou smokear ele Fazer flash no alto Pá Ou posso avançar aqui por cima também, né Porque eu consigo ser mais rápido Que eles, né Ah, tem como vir por aqui, né Nossa Pô, vai tá mirando em mim Certeza, velho Valeu Aê, pô Garantir pra gente Caraca Mas sem recarregar Sem recarregar Vambora Já entendi a causinha Mais ou menos Desse mapa aqui Mas beleza Opa, esse pique aqui Pode ser bom pra mim Pô, parai Desce aí, meu Peguei o smoke muito errado Aê, pô Nice Caraca Vambora, vambora, mano Vambora, caraca Tô meio quieto Porque, né Quero ganhar isso aqui, mano Não gosto de perder não, velho Papo reto Mano, podia ser qualquer outro mapa também, né Aê, troll demais, né Mano Porra Tirar o avanço deles aqui Eco deles, ó Peguei, pô Nice Vambora, caraca Era a quim deles Digo, né Eles podem ter forçado Não, eles tão com um loss bônus alto Agora é armado deles Beleza Vem que vão Vamos clicar pra cima desses caras, mano Sem migué, rapaziada Sem migué, velho Sem migué Vou pegar aqui, ó Vou pegar aqui, ó Ah, fiz barulho, fudeu Marotei? Será? Tá te vigiando Toma Tá maluco, filho One tap, filho One tap machines, meu parceiro Tamo junto, filho Não tamo junto, né Porque você está morto, filho Nossa, veio uma cuspidão, velho Gostei, gostei do pixel, rapaziada Gostei muito, velho Ó, o melhorzinho vai ser esse pixelzinho O que eu vou fazer na cara deles aqui, ó Boa, mano Bora, CTzinho agora Só daqueles segureis e nem Mano, a gente não plantou a C4 em nenhum round Rapaziada, a gente não A gente foi muito, muito Bom, filho A gente nem precisou nem plantar a C4, agora é de CT, velho Eu acho que eu não vou comprar colete Que eu quero dar tapa, mano Eu quero dar tapa, velho Não vou comprar colete, velho Não vou comprar colete que eu vou confiar, velho Não vou comprar coletão, velho Vai pro reto Os dois foram por lá Pelo que eu vi, né Tô assim, pô Peguei de lado Peguei de lado, filho Vambora, vambora Vambora que a gente pegou o cara de lado, rapaziada Cara, não tô jogando mal não, rapaziada Assim, não sou muito bom no CSGO, né Mas o pai não tá jogando mal não, filho O pai tá como? Naquele, naquele naipezinho, né Comprar uma fama aí só É pra mim ter comprado A M4-1S, né Mas beleza Ih, eles tão fazendo táticazinha? Que porra é essa, mano Ó, tem um aqui Ruxando aí, ruxando aí Ah, ele falou agora o simple, né Tá quase pensando que era o simple mesmo É, viu que de fama eu não sou um dos melhores, né Ai, mano, uma bala Vou ter que puxar pra us Boa, o simple salvou, mano Que eu só tinha uma bala só, filho Se o simple não salva esse round pra gente aí, meu parceiro Já era, filho Boa, mano Tá ligado? Agora eu vou meter o ruxo e salva a cara deles, filho Tá maluco, filho Vou botar um ruxo aqui No próximo round a gente tem armado ainda Calma aí, calma aí, calma aí Vai tá 1, filho Peguei de lado os dois Beleza, mano Ganhamos, velho Boa, boa Ganhamos 12 barra 2, filho Eu tô no prato também aqui, né Vamos ver se a gente upa agora Se a gente sai do prato também, né Mas vamos que vamos, rapaziada Conseguimos jogar bem, velho Pô, velho Nice demais, rapaziada 46 vitórias no preço direito já Não vamos de patente ainda, velho Mas beleza, velho Do prato ao global No reload, rapaziada Quem sabe, velho Cara, deixa eu ver Eu acho que eu não Uma skinzinha pra sortear pra vocês Nesse vídeo, rapaziada Cara Acho que eu não tenho Nada aqui pra sortear pra vocês, né Velho Esse vídeo aqui Cara, eu vou fazer alguma skinzinha Algum sorteio de alguma skinzinha Pra vocês nesse vídeo Que eu não sei qual é Fechou, rapaziada? Deixa eu pegar aqui alguma parada O que eu vou fazer, velho Cara, eu vou vir aqui Eu vou sortear alguns adesivos Pra vocês Fechou, rapaziada? Velho Eu vou pegar Eu vou tirar aqui, ó Eu vou fazer Um sorteio Um Um Vem uns adesivos mais caros, né Porque esses adesivos São baratos demais, né O que eu vou fazer, velho Tem algumas skins Dessa nova operação aqui, velho Pô, mas eu queria Algumas skinzinhas melhor Já agora vai ficar minha dúvida, né Pra sortear uma skinzinha Pra vocês, né Rapaziada Já sei, velho Eu vou sortear alguns adesivos C... RMR CMR holográficos Fechou, rapaziada? Eu vou tirar 5 aqui Da minha cápsula, beleza? Ó, eu vou tirar Esse astralis holográfico Vou tirar esse fanatic Ó, eu vou tirar astralis Vou tirar É... Esse da big aqui Esse da jindy E tem um da og 3 4 Esse da jindy Vou tirar esse outro aqui Da og É... Eu vou tirar o da og E vou botar da tylu Que é bem mais caro Fechou, rapaziada? Então são 5 ganhadores Já vou retirar eles aqui Da minha cápsula Daqui a uma semana Eu vou fazer o sorteio Desse vídeo pra vocês Como é que você faz Pra participar? Mano, é o seguinte, rapaziada Você vai comentar Algum comentário da hora Sobre esse vídeo E o seu trade link do lado Fechou? Vão ser 5 ganhadores Desse vídeo aqui Beleza, rapaziada? Daqui a uma semana Quando eu vou fazer outro vídeo De no reload Semana que vem Eu vou mostrar os ganhadores Pra vocês Fechou, rapaziada? Então vamos que vamos O diazinho vai ficando pra aqui Tamo junto Valeu Fui!